Retornamos para a nossa conferência escatológica É chegada a última hora Eu quero enviar neste momento um forte abraço Ao Bispo Sebastião Ladendi Moeda Ele colocou a mensagem lá na nossa família Betel Colocou aqui de moeda Estamos ligadinhos na TV Vinho Novo Que Deus abençoe o Bispo Sebastião Quero enviar também um abraço ao Bispo Valdeci Lá de Betim Que está também ligado aí na TV Vinho Novo Enviar um abraço ao Bispo Alisson Que está cuidando de Nova Lima Olha queridos Esses dias nós estamos com as portas Do local de reunião fechada Do local de reunião Mas as portas da igreja Ninguém fecha Não é verdade? Porque as portas do inferno Não prevalecerão Contra a igreja do Senhor Jesus Cristo Então por isso Mesmo que o local de reunião Esteja com as portas fechadas Mas nós estamos reunindo nos lares Nas casas Nós estamos reunindo nas lojas Nos escritórios E Deus Ele está abençoando a sua igreja E nós glorificamos a Deus por isto Glorificamos ao Senhor Queridos Neste momento eu gostaria de falar com você Ainda continuando Falando sobre as dispensações Você que chegou agora Você que ligou a TV neste momento Nós falamos sobre as dispensações E nós chegamos na dispensação da graça A dispensação da graça Ela acontece depois da dispensação da lei Ela termina a dispensação da lei Na morte e ressurreição de Cristo Quando Cristo Ele ressuscita Depois nós encontramos as cartas Sete cartas de Apocalipse Que Ele dirige as sete igrejas E essas igrejas não são dentro de Israel Lógico Até uma curiosidade Ele não dirige as cartas A igreja que estava em Jerusalém Vamos colocar assim Não dirige as cartas da igreja de Jerusalém Até porque Israel No ano 70 de Cristo Os judeus já haviam deixado Eles foram dispersos Eu até quero aqui deixar bem claro Que Deus conta o seu tempo Com o seu povo Dentro de sua terra O relógio de Deus É Israel Preste atenção O relógio de Deus É Israel Para que o tempo parasse No ano 70 de Cristo Deus então permitiu Aquela perseguição Para que os judeus Saíssem de sua terra Quando os judeus Eles foram expulsos E espalhados pelo mundo O relógio de Deus Parou Relógio de Deus parou Eu repito Deus só conta O tempo Com o povo de Israel Em sua terra Então vamos entender O relógio Escatológico De Deus É Israel Todos aqueles que falam Sobre os finais dos tempos Sobre a volta de Cristo Se porventura Eles não tiverem O olhar voltado Para Israel Eles não vão entender É por isto Que eu já fui Três vezes Em Israel E a primeira vez Eu fui em 1998 Quando Israel Completava 50 anos O jubileu Eu estava lá Dentro de Jerusalém Nesta época Por entender Que Israel É o relógio Escatológico De Deus Até para que você Passe entender Um pouquinho Sobre essa questão Aí Jesus ele falou assim Ele disse Olha não passará Essa geração Sem que tudo isso Aconteça Aquela geração Ela parou No ano 70 De Cristo E ela começou A caminhar Em 1948 Começou a caminhar Novamente Então você tem Que saber de uma coisa O relógio De Deus Para no ano 70 de Cristo E começa A caminhar Começa a rodar Começa a contar O tempo Em 1948 Então aí Começou o relógio De Deus Andar Israel É o relógio Escatológico De Deus Nós Como igreja Nós estamos Vivendo no tempo Da graça Nós estamos Vivendo aqui Nessa dispensação Da graça Que já dura Dois mil anos É por isto Meu caro pastor Minha cara pastora Bispos É por isto Que este apóstolo Defende Que nós devemos Continuar pregando A mensagem Da graça O evangelho Da graça O índio Por todo mundo Prega o evangelho A toda criatura Quem crer E for batizado Será salvo Quem não crer Está condenado Eu queria que a pastora Débora Observasse Se o que eu vou mostrar Aqui Se o que eu vou mostrar Aqui Você vai aparecer aí Para que todos Possam ver Ô pastora Eu vou ter que voltar Um pouquinho atrás Aqui Para responder Uma pergunta Que me fizeram Alguém me fez Uma pergunta assim Apóstolo Aquelas pessoas Que morreram Antes de Cristo O que aconteceu Com elas Aqueles que morreram Antes Eu sei Que alguns pastores Vão dizer assim Alguns foram salvos Pela sua justiça Foram justos E foram salvos Eu te faço Uma pergunta Se alguém Conseguiu Se salvar Pela sua justiça Por que que Deus Enviaria Jesus Para morrer na cruz Para salvar Por que Então vamos entender Em Romanos Do capítulo 3 Versículo 23 Diz assim Porque Todos Pecaram E destituídos Foram da glória De Deus Todos Todos O diabo pegou A chave Do inferno E da morte Nós entregamos Nas mãos Do diabo A nossa vida E ele E ele ficou E ele ficou E ele ficou com a chave Do inferno E da morte Você lembra Quando está escrito No Em Apocalipse Que Jesus Tomou a chave Então foi entregue Aqui Nas mãos dele Todos Pecaram E Destituídos Foram da glória De Deus Me entenda Se alguém Morresse Por ser Uma pessoa Boazinha Uma pessoa Considerada Sem pecado E Deus O levasse Ele para o céu O diabo Poderia falar assim Deus O preço Não foi pago Como você está Levando alguém Para o céu Então deixa eu te falar Os nossos pecados O pecado Adâmico Gerou uma dívida Tão alta Impagável Por nós Eu vou repetir A dívida Era tão alta Que não tinha como A minha justiça própria Pagar querido Então não tem essa De você me mostrar Ah mas o fulental Foi bonzinho Então pronto Eu vou retirar Aqui no Velho Testamento Eu vou retirar Aqui nas dispensações Eu vou retirar Três homens Que agora Eu não vou dar explicação Porque eu não tenho Esse tempo agora Mas eu vou te dar Eu vou te explicar Eu vou retirar Enoque Eu vou retirar Elias E eu vou retirar Moisés Três homens No Velho Testamento Que não me pergunte Para onde eles foram Não me pergunte Onde Deus os colocou Não me pergunte Nada Eu vou te colocar Vou tirar Três homens Fora Três homens Do que eu vou te mostrar agora Quando as pessoas morriam Após aqui ó A dispensação da consciência Quando eles morriam Existia um lugar Chamada Chamada E existe Chamada Hades Hades Existe o chamado Inferno Existe Gêna Existe esse lugar Aqui ó Traduzido para o português Inferno A palavra inferno Não quer dizer Um lugar Queimando Com fogo Não A palavra inferno Significa Separado De Deus Então Quem morria Tinha que ser Separado De Deus Porque o preço Ainda não havia Sido pago Você sabe Qual o preço Você sabe O que foi cobrado Sangue Inocente Na cruz Alguém Tinha que derramar Sangue Inocente Na cruz Aí Deus Olhou para você Olhou para mim Nenhum De nós Poderíamos Pagar o preço Meu amado Ninguém Aí você não Precisa trazer Nomes para mim Eu aposto Mas tem aqui Abraão Tem aqui Fulano Não, não, não Ninguém Ninguém O sangue O preço a ser pago Era sangue Inocente Na cruz Aqui começou Um trabalho De Deus A partir Da consciência Começou Um trabalho De Deus Para ter Sangue Inocente Correndo Na cruz Só isto Iria Satisfazer Para pagamento Do preço Para pagar O preço Pelos nossos Pecados Olha para mim Toda pessoa Que morria Aqui ó Tá vendo Essa linha Vermelha Todos que morriam Descia aqui ó Para o Inferno Jacó Jacó Quando o seu filho José Eles trouxeram Notícia Que ele havia Morrido Ele Disse assim Ah se eu pudesse Descer As profundezas Da terra O Hades Para encontrar Com meu filho Ele tinha Certeza Que o seu filho Não iria Para o céu Ele ficaria Separado De Deus Separado De Deus Aqui neste lugar Da separação Eu coloquei Pastor Até aqui ó Primeiro Pedro 3 18 19 Tá escrito Que ele desceu Ao inferno Eu vou falar Com você Sobre isso Todos que morriam Independente De ele ser bonzinho De ele ser honesto Ser direito Era separado De Deus Jó disse assim Eu sei Que o meu Redentor Vive E ele não Deixará Minha alma No Hades No inferno Davi também Falou Eu sei Que o meu Redentor Vive Eu não vou Ficar lá Todos que morriam Antes De Cristo Aqui ó Tanto a expansão Da consciência Governo humano Promessa Lei Desciam Todos Para o Hades Quando Jesus Ele morre Nos três dias Que Jesus Estava Sepultado Ele fez O mesmo Caminho Que todos Mortos Estavam fazendo É isso É isso Que chama-se Morte Espiritual Separado De Deus Ele foi Separado De Deus Morreu A nossa Morte A morte Espiritual O caminho Que todos Os homens Estavam fazendo Jesus Fez Ao morrer Ele desceu Ao Hades Ele pregou Para os espíritos Em prisão Está escrito lá em Primeiro Pedro Capítulo Três Versículo Dezoito E dezenove Jesus Desce Até o inferno Ao Hades Foi Separado Do Pai Deixa eu te dar uma notícia Esse aqui Preste atenção Eu tenho certeza Que quando Jesus Chega lá Eu creio que Jó Falou assim Gente eu não falei Que vocês Que o meu Redentor Estava vivo E ele desceu aqui Eu tenho certeza Querido Que Davi falou Ha ha Meu Redentor vive E ele veio aqui E nos tirou deste lugar É por isso que você encontra No livro de Mateus No último capítulo Dizendo que Foram vistos O corpo de santos Que foram ressuscitados Deixa eu dizer algo para você Este apóstolo Crê Que o inferno Esvaziou Eu acredito Que ao tomar A chave Da mão De Satanás Quando Jesus Desce Até o Hades Ele Toma A chave Da mão Do diabo E ele Divide Hades E paraíso Foi por isso Que Jesus Antes de morrer O ladrão Falou assim Senhor Lembra de mim Quando entrares No teu Reino O ladrão Já queria Reinar Com Jesus Reinar Com Jesus São para os Vencedores Nem todos Os salvos São vencedores Atenção Reinar Com Cristo São para os Vencedores Nem todo Salvo É vencedor Hoje Hoje no tempo Da graça Morre Salvo Vencedor Que vai ser Arrebatado E salvo Que não é Vencedor Não será Arrebatado Ele vai Aguentar Firme No paraíso É fácil Entender Você quer ver Domingo à noite Passou Você está pregando Entra correndo Um homem E este homem Entra Correndo de alguém E aceita Jesus Você ora Por ele Ele está salvo Está salvo Mas ele não é vencedor Ele está apenas salvo E graças a Deus Porque está salvo Digamos que chega lá na rua Alguém mata Morreu salvo Ser salvo É imediato Ser vencedor Depende de um trabalho Então vamos lá Ser salvo A pessoa é salva Imediatamente Ser um vencedor Depende de restauração Aquele ladrão na cruz Ele não foi restaurado Ele foi salvo Ele não foi restaurado No seu corpo E na sua alma Mas o seu espírito Foi salvo Então Jesus falou Hoje mesmo Estarás comigo No paraíso Seria o mesmo Que Jesus dissesse Você não vai Para o inferno Para o Hades Hoje mesmo Você vai estar comigo No paraíso Eu uso até dizer Para os nossos alunos Que o ladrão na cruz Aquele ladrão Ele inaugurou o paraíso Ele inaugurou Porque quando ele morreu Jesus já tinha Feito a separação Então ele desce logo Para o paraíso Então muitos irmãos Que estão morrendo hoje Salvos Eles vão aguentar No paraíso Até o dia do juízo final E outros Serão Arrebatados Outros serão Transformados Seu Sairão das sepulturas Com corpos de glória São os vencedores Então meu caro irmão Quando você olha Para uma pessoa Ele muitas vezes é salvo Nós temos várias pessoas Um salvo Aceitou a Cristo Como salvo Ele está salvo Agora para ser arrebatado Ele tem que ser um vencedor Você fala Apóstolo Onde nós encontramos isso? Você encontra Quando você lê Em Apocalipse capítulo 2 Versículo 26 e 27 Você encontra assim Ao que vencer Aí vem as promessas De regir As nações Com cetro de ferro Isto aí São para os vencedores Que serão Arrebatados Para reinar Com Cristo Então vamos entender No final Da dispensação Da graça Vai acontecer O arrebatamento Dos vencedores Arrebatamento Dos vencedores Apocalipse 12 Capítulo 5 E eu te falo Sobre isso daqui a pouco Apocalipse capítulo 12 Versículo 5 Nós encontramos O arrebatamento Logo após No final Do tempo da graça É para isso Que eu quero chamar a atenção O tempo da graça Já está encerrando A dispensação Da graça Está durando Dois mil anos É a maior dispensação Até hoje É a da graça Já está encerrando Esse coronavírus Que você está vendo aí Essas pestes Pandemia Isto aí Tudo já mostra O finalzinho Da graça A dispensação Da graça Está chegando Nos seus últimos dias A igreja A igreja Está passando Pelos seus últimos momentos Na terra A igreja Dos que serão Arrebatados Melhor ainda O tempo Da igreja Meu irmão Se você não for Arrebatado O tempo da igreja Encerra-se Com o arrebatamento Terminou Acabou Não vai adiantar Você entrar Para dentro De um templo E tentar pregar O evangelho Porque o tempo Da graça Encerrou-se Acabou O tempo da graça Vai ter que iniciar Um período Que não faz parte Das dispensações Que é Este período aqui A grande A tribulação E a grande Tribulação Que vai durar Sete anos Sete anos Você encontra Este período Aqui Em apocalipse Aí agora Que eu entro Na questão De apocalipse Quando você Encontra A abertura Dos sete selos Em apocalipse Você encontra Após O arrebatamento Quando acontecer O arrebatamento Começa-se A abertura Dos sete selos Você percebe Que quem abre os selos É Jesus Então Aquele cavalo Branco Com cavaleiros Não é Jesus Ele é o anticristo Quando acontece O arrebatamento Da igreja Ali acontece A abertura Dos sete selos Interessante Eu quero Chamar a sua atenção Para um detalhe E eu vou até Apanhar aqui A bíblia Que eu quero Te mostrar Algo muito importante Dentro da palavra Vou deixar Esse papel cair Não tem Nenhum problema Eu vou te mostrar Algo Que você vai ver A questão Das dispensações Em Apocalipse E a relação Qual a relação Dos sete selos Com as trombetas Eu quero te mostrar O livro de Apocalipse Eu estou com uma mão só Mas eu estou conseguindo Aqui Né A fazer o trabalho Para que você possa entender Escute bem Quando você lá Abre O livro De Apocalipse Até o capítulo 3 Até o 3 Você encontra Algo interessante Você encontra Estas dispensações De uma forma Figurada Você encontra Sete igrejas Recebendo As suas cartas Enviadas pelo Senhor No capítulo 3 Você encontra Né Interessante Que de repente Ao terminar A primeira carta Foi escrita Para a igreja de Éfeso E a última carta Para a igreja De Laodiceia Você agora Seja pensando Se apóstolo Essas sete cartas Representa O que? Representa O tempo da graça O tempo da igreja Começa com uma igreja De amor Uma igreja que ama E termina Com a igreja De Laodiceia Uma igreja morna Uma igreja Que não é fria E nem quente Uma igreja morna Igreja de Laodiceia A igreja primitiva Ela é representada Pela igreja de Éfeso A igreja dos nossos dias É representada Pela igreja de Laodiceia Estamos vivendo Exatamente o tempo Da igreja De Laodiceia Aquela igreja Que é capaz De rebater O Senhor E dizer assim Eu sou rico Sou abastado Eu tenho tudo Eu não preciso de nada E o Senhor E o Senhor diz Para a igreja de Laodiceia Você é pobre Cego E nu Essa é a palavra É para a igreja de Laodiceia Que representa a igreja Os nossos dias É que Jesus diz Lá em Apocalipse Capítulo 3 Versículo 20 Eis que eu estou A porta e bato Se alguém ouvir A minha voz É para essa igreja Nós estamos vivendo Exatamente O tempo Da igreja De Laodiceia Então Essas sete cartas As sete igrejas Da Ásia menor Local que hoje É a Turquia Elas representam O tempo da graça O tempo que nós estamos vivendo E estamos vivendo O tempo da igreja De Laodiceia Uma igreja morna Uma igreja que o Senhor diz Você poderia ser frio ou quente Morna e estou a ponto de vomitar Da minha boca para fora Você pergunta apóstolo Onde nós encontramos Outra referência A esta igreja Quando você abre O livro De Cantares de Salomão Cantares de Salomão No capítulo 5 Você encontra Uma mulher Acomodada O seu esposo Vem descendo E diz Já cheguei Minha amada E ela diz Eu já me despi Tirei minha sandália Como voltarei a calçar Uma igreja Acomodada Uma mulher acomodada Mas quando ela levanta Para abrir a porta Ao amado Ele tinha Ido embora Eu uso dizer Que ele já tinha levado Rebeca Rebeca A noiva obediente Que estava Esperando encontrar Com seu noivo Chamado Isaac Então nós estamos Vivendo exatamente O tempo da igreja Laodicea Mas no meio Da igreja Laodicea Vai sair Rebeca E Jesus Vai levar Rebeca A igreja Que você encontra Em Cantares de Salomão Do capítulo 5 É diferente De Rebeca A de Cantares de Salomão Aquela mulher Ela era Acomodada Rica As suas mãos Estavam Destilando Mirra Mas para essa Jesus está dizendo Eis que eu estou A porta E bato Se alguém ouvir A minha voz E abrir Eu searei com ele Sabe quem é ele? Rebeca No meio Desta igreja Chamada Laodicea Que eu comparo Ela com a igreja De Cantares Capítulo 5 Vai sair A Rebeca A Rebeca Está guardando Seu Isaac A Rebeca Não está guardando O anticristo A Rebeca Não quer encontrar O anticristo A Rebeca Não vai ver O anticristo Se manifestar Porque a Rebeca Será arrebatada A Rebeca Será levada Ao encontro Do Senhor Nos ares Prepare igreja Se torne Igreja Rebeca Deixe de ser Igreja Laodicea Deixe de ser Igreja de Cantar De Salomão Capítulo 5 Uma igreja Fria Acomodada Mas a igreja Rebeca Ela acompanha Eliezer E vai ao encontro De Isaac Eliezer Tipifica o Espírito Santo Tipifica o Espírito Santo Preste atenção Quando você Abre o livro De Apocalipse Capítulo 3 Interessante Que O capítulo 3 Ele termina Com o versículo 22 E a hora que termina Há uma promessa Para a igreja De Laodicea Capítulo 21 Fala assim Ao vencedor Eu lhe considerei Que se assente Comigo no meu trono Assim como eu venci E assentei Com meu pai No seu trono Existe uma promessa Para esta igreja De Laodicea Os vencedores Dentro desta igreja A última promessa É esta Sentar Com o Senhor No seu trono Reinar No milênio Com o Senhor O capítulo 3 Termina Termina Com os vencedores Desta igreja De Laodicea Desta igreja Morna Desta igreja Que só pensa em dinheiro Desta igreja Só quer enriquecer A igreja Do século 21 Está nojando A Deus Deus está sentindo Náusea Desta igreja Outro dia Houve uma reunião De pastores Dos pastores Mais Conceituados Desta nação E ele estava dizendo Que não Que o Senhor Está feliz Com a igreja Do século 21 Que o Senhor Está alegre Com a igreja Do século 21 Deixa eu dizer Para você Pastor Quando eu ensino Sobre tipologia Bíblica Os pastores São representados Na Bíblia Como estrelas Anjos Estrelas E a igreja Como lua Só tem uma coisa Quando você Vai no interior E quando a lua Ela está clara As estrelas Não aparecem As estrelas Desaparecem Sabe porquê Que você Está aparecendo Pastor Sabe porquê Que você Está aparecendo Apóstolo Sabe porquê É porque A igreja Não está brilhando Nós vimos Um sinal Disto Ontem Quando a igreja Foi para as janelas E não podendo Reunir nos templos Cantaram Porque ele Vive Posso crer No amanhã Eu não vi Nenhum foco Em cima De nenhum Pastor Nenhum Apóstolo Eu não vi Eu só ouvi A voz Da igreja Cantando Porque ele Vive Olhe para mim Este apóstolo Que vos fala Eu tenho que ser Apagado Para que a igreja Apareça Eu tenho que Deixar de ser Estrela Para que a igreja Apareça Eu tenho que Deixar de ser Este astro Maior No meio Do povo Para que a igreja Apareça Portanto Eu quero Eu quero manifestar Aqui Pastora Débora Até como Desabafo Neste momento Das grandes Desta Pandemia Onde estão Onde estão Essas pessoas No mundo No mundo No mundo inteiro No mundo inteiro No Brasil inteiro Pelo menos As pessoas cantando A 19 e 30 Porque ele vive Posso crer no amanhã A igreja cantando A igreja cantando Eu tenho certeza Que a partir De agora A igreja Vai se posicionar Como igreja A igreja Vai parar De correr Atrás De migalhas Ei É por isso Que o apóstolo Paulo Lá em Efésios Ele diz Meu irmão Capítulo 5 Versículo 11 Ele diz o seguinte E ele mesmo Deu uns para apóstolos Ele deu Para profetas Ele deu Para evangelistas Pastores e mestres Tendo em vista A edificação Dos santos Para o serviço Está entendendo? Para que nós Não andemos Mais como Crianças Para que não andemos Mais como crianças Ei igreja Por favor Olhe para esse apóstolo Para que não andemos Mais como crianças A igreja Do século 21 Está se comportando Como crianças O nosso comportamento Como igreja Tem sido como criança Querido Você pergunta Posso? Por quê? Deixa eu te falar Se nós chamarmos Aqui uma criança Agora de 4, 5 anos de idade E pegarmos duas barras Uma de chocolate E outra de ouro E deixar a mãe Bem longe A mãe não pode interferir E dizer Criança Qual dessas barras Que você quer? A barra de ouro Ou a barra de chocolate? Mostrar duas barras Pelo cheiro A criança Vai escolher o chocolate Porque é criança E vai abandonar A barra de ouro A igreja Está trocando O ouro Do Senhor Jesus Cristo Por chocolate É somente É somente ouvir falar Que alguém está distribuindo Pulseirinhas Rosas Sal A igreja sai correndo E esquecem As estrelas As estrelas E nós manifestarmos Capítulo 3 Capítulo 3 de Apocalipse Capítulo 3 de Apocalipse Termina assim Ao vencedor Ao vencedor Eu lhe concederei Desculpa Ao vencedor Eu lhe concederei Que se assente comigo No meu trono Você notou Que A última Igreja Laodiceia A igreja A igreja Que representa Os últimos dias de hoje Os vencedores Do nosso tempo Serão convidados A assentar No trono Junto com o Senhor Jesus Cristo Notou? Você que não consegue Ver o arrebatamento Eu quero te mostrar Aqui o arrebatamento E tem uma coisa queridos Não é porque a Bíblia diz Vai haver o arrebatamento Não É uma questão de fé Convicção Aqui está aqui Ao vencedor Eu lhe concederei Que se assente comigo No meu trono Assim como eu venci E me assentei Com meu pai No seu trono Esta igreja No século XXI Será convidada A subir E a sentar No trono O capítulo 4 O capítulo 4 Está escrito assim A visão da majestade De Deus Preste atenção Nesse detalhe Você que é atencioso Na palavra de Deus Como eu sou Porque eu sou atencioso Eu desde os meus 5 anos de idade Eu leio a Bíblia Meu amigo Eu frequento Escola Bíblica Dominical Desde 5 anos de idade Ô pastora Débora E se alguém falar comigo Que não vai ter Escola Bíblica Dominical Meu amigo Eu fico bravo Porque eu gosto De Escola Bíblica Dominical Eu fiz quase Três seminários Na minha vida Mas eu aprendi Mais em Escola Bíblica Dominical Do que em seminários Então eu defendo Eu sou professor Sou aluno De Escola Bíblica Dominical Então eu sou um observador Observe bem Quando termina O capítulo 3 Tratando das igrejas De Éfeso Até a igreja de Lauriceia Terminou Aí o Senhor Jesus Cristo Ele faz uma promessa Ao que vencer Vá sentar comigo No meu trono Começa o capítulo 4 Assim ó Depois desses acontecimentos Observei uma porta No céu E a primeira voz Que eu ouvia Voz como de trombeta Falando comigo Chamou-me Sobe Até Aqui Deixa o Espírito Sra. Deus Falar no teu coração João Depois que ele terminou De escrever as cartas Para as sete igrejas Ele ouviu uma voz Como voz de trombeta Te lembra alguma coisa? Voz de trombeta Dizendo Sobe Sobe Até aqui E eu te revelarei Os eventos Que devem ocorrer Depois Destas Coisas Olha pra mim Vai haver o arrebatamento Que é ele Depois Quando encerrar Quando encerrar Quando haver O encerramento Dessas sete cartas Dessas sete igrejas Dentro do tempo Da graça Nós vamos ouvir Uma voz Dizendo Sobe E eu te mostrarei O que vai acontecer Depois Eu concluo Essa parte Dizendo Pastora Débora Que nós vamos Ouvir Essa voz Dizendo Sobe Está pra acontecer A qualquer momento Deixa eu dizer Pra você Uma coisa O mundo Está preparadinho Para entrar O anticristo O mundo Virou Um campo Preparado Para vir O anticristo Estão Todos Desesperados Estão Todos Desesperados O mundo Inteiro Está em Desespero Essa peste Ela veio Para abalar Este mundo Os nossos Governantes Eles não sabem O que fazer Tem prefeito Pastora Débora Está lançando Um decreto Baixando o decreto Por não saber O que fazer Ele está até Copiando o decreto Que foi lançado Em outra cidade E está lançando A cidade dele Porque ele não sabe O que fazer Os nossos governantes Não sabem O que fazer Eles perderam A noção Queridos Os nossos cientistas Trabalham Dia e noite Não sabem O que fazer Deixa eu dizer Uma coisa Está na hora Da igreja Ser arrebatada Está chegando O momento Que nós vamos Ver o céu Se abrir Nós vamos Ver uma porta Aberta E nós vamos Ouvir uma voz Como o som De trombeta Sobe E nós Iremos subir Nós iremos Subir Vamos deixar Este mundo Para trás E tem uma coisa Nós só Subiremos Quando Vermos Essa porta Aberta E assim Que nós Subirmos O anticristo Ele vai Se manifestar Porque aí Nós teremos Três anos E seis meses De falsa paz E depois Três anos E seis meses De grande Tribulação Grande Se você Acha Se você acha Que o que Estamos passando Agora Essa pandemia Se você acha Que isso é Tribulação Isso não chega Nem aos pés Do que vai Acontecer Na grande Tribulação E além Para encerrar Mais essa parte Preste bem Atenção Numa coisa O arrebatamento Vai acontecer A qualquer Momento Eu nem sei Se vai ter Tempo Das igrejas Voltarem A reunir Eu nem sei Eu nem sei Eu nem sei Está tão Perto Está tão Perto Que pode Acontecer A qualquer Momento Sabe o que Meu irmão Minha irmã O Senhor Jesus Cristo Ele quer A sua Noiva Com Ele Ele quer Que ela Sente No trono Com Ele É a noiva Que foi Preparada Para descer Depois E reinar Com Cristo Nos mil Anos Em Apocalipse 19 Versículo 11 Está escrito Que Ele Voltará E ali Figuradamente Montado Em um cavalo Branco E havia Muitos Que vinham Sobre Ele Atrás Após A Ele Montados Em cavalo Branco E esses Somos nós Porque nós passaremos Sete anos Na boda do Cordeiro Enquanto aqui Nessa terra Haverá Haverá A grande Tribulação Nós Na boda Do Cordeiro E essa terra Passando pela Grande Tribulação Talvez você Pastor Você Líder Líder Você esteja pensando Apóstolo Não é muita Presunção Você dizer Que você Estará nesta Deixa eu dizer Algo para você Eu prego o Evangelho Há 40 e tantos anos Eu não Continuaria pregando Se eu não tivesse Essa certeza Eu não tenho Dúvida Eu não tenho Dúvida Eu faço Parte dos Vencedores Portanto Talvez No momento Em que você Estiver ouvindo Esse vídeo A repetição Dele no Youtube Talvez Eu não Esteja aqui Mais Talvez Este momento Que você Está ouvindo Este vídeo Vendo este vídeo E ouvindo A minha voz Vou te dizer Uma coisa Eu não estou Nesta terra Mais Eu fui Ao encontro Do meu Senhor Nos ares É isto que eu Aguardo É isto que eu Espero Portanto Queridos Nós estamos Aguardando A qualquer momento O arrebatamento Da igreja O encontro De Rebeca Com Isaac Nós estamos Esperando A qualquer momento Este grande De acontecimento Jesus não falou Sobre este Acontecimento Com os judeus Porque os judeus Que não se tornarem Judeus messiânicos Aceitarem Jesus Como salvador Eles também Não participarão Da subida Para estar com o Senhor Nos ares E nós iremos Ao encontro Senhor Para uma Grande festa Que vai durar Sete anos Sete anos De boda Do cordeiro Enquanto Aqui nesta Terra Vai acontecer A grande Tribulação E dois Homens Dois judeus Junto Com os demais Judeus Vão pregar A mensagem Do reino Para entrar Para entrar O reino Do Senhor Jesus Cristo Portanto Se você Foi induzido A pregar Sobre o reino Agora Sinto muito Em te decepcionar A nossa mensagem É a da graça Aquele que crer E for batizado Para isso Quem não crer Inferno Perdição Inferno Mensagem Da graça Dois homens Eles virão Na grande Tribulação E vão pregar A mensagem Do reino Junto com os Judeus Os judeus Vão lembrar Do livro De Mateus E vão entender E vão pregar A mensagem Do reino E assim Que terminar Os sete anos Algo vai acontecer No meu retorno Aqui Agora Daqui a pouco Aí eu vou mostrar Para você O que vai acontecer Depois Dos sete anos Da grande Tribulação Que Deus Abençoe Vou tomar Mais uma água Nossos técnicos Também Os pastores Vão tomar Um pouquinho De água E nós vamos voltar Continue ligadinho Aí Nós vamos voltar Para falar com vocês Tá bom E olha Passe o link Para os seus amigos Seus vizinhos Faça isso Convide a pessoa Fala Olha Vamos ouvir o apóstolo Ainda que não podemos Ir ao templo Para reunir Porque Existem os decretos Municipais E agora estadual No caso Aqui de Minas Gerais Mas vamos Vamos estar ouvindo Vamos estar participando E eu sei que vai ser uma benção Eu retorno daqui a pouquinho Tá bom Que Deus abençoe Um forte abraço Desse amigo e servo Apóstolo Josué Lopes Que Deus abençoe Eu sei que vai ser uma benção 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 Eu sei que vai ser uma benção